salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal vamos continuar programando para o 6502 em assembly só que dessa vez a gente vai fazer um cartucho para o atari esse é o processador dele né vou abrir aqui o sublime vou salvar o nosso .wasm na mesma pasta ali do nintendo só que dessa vez eu vou chamar de atari project belezinha vamos fazer aqui igual vou criar uma pasta para colocar o cartucho chamar de cart e aqui dentro eu vou salvar o nosso documento com o nome de cart.wasm pode ser cart.es que funciona do mesmo jeito belezinha jóia bom vamos fazer um bate para a gente poder juntar tudo criar um outro documento aqui salvar no mesmo lugar vou chamar aqui de compile.bass compile né querendo falar inglês aí compile.bass e a primeira instrução que a gente vai fazer é apagar a rom anterior então vou utilizar a instrução delete o endereço dela f dois pontos arquivos barra atari project barra cart barra o nome do arquivo é cart.bin binário aqui né extensão utilizada pelo estela o emulador do atari bom agora a gente vai descompactar os arquivinhos que eu deixei na descrição são três arquivos é o das me que é o montador assembly e os dois arquivos .h vcs.h e a macro.h vou recortar.belezinha jóia vou recortar ele colocar tudo ali na mesma pasta é uma pasta cart fica mais fácil de executar vai ser um teste mesmo belezinha todos aí jóia bom vamos continuar aqui o nosso bate e a gente agora pode chamar o das me direto como parâmetro né o nosso arquivo .s e eu vou colocar menos f3 menos o e o nome do nosso arquivo de saída no caso nosso cartucho só que eu não posso por espaço isso aqui é diferente né tem que tá tudo junto cart.bin ou binário pode ser rom também também funciona belezinha aqui embaixo como a gente fez no nintendo vamos chamar o jogo logo que ele for criado eu tenho que colocar o endereço f barra atari project barra cart e o nome do arquivo que é cart.bin eu vou colocar aqui assim.belezinha feito isso finalizamos aí o nosso bate só salvar e pode fechar vamos testar aqui é ele vai executar um cartucho vazio pra gente né não fizemos nada ainda só dá dois cliques aqui no compaio e ele gerou o cartucho pra gente como dá pra ver tem 0k né não tem nada ali se eu clicar aqui não executa ponteiro do mouse não quer aparecer mas tudo bem espero que o pessoal entenda aí lembrando pessoal de se inscrever no nosso canal dá um like aí quem gostar dos vídeos e vambora bom pra quem vai usar o bloco de notas o notepad mais mais até aqui já tá bom mas como eu vou utilizar o sublime eu vou criar mais um sistema aqui pra mim pegar o endereço fazer que nem a gente fez pro nintendo eu gosto de dar um clique e já executar tudo de uma vez né então beleza vamos aqui em ferramentas vamos em system build no build system a gente vai criar um sistema novo ele vai gerar esse arquivo padrão pra gente aqui vou deixar só o cmd entre chaves vou colocar o endereço do nosso bate f dois pontos barra barra atari project barra barra cart barra barra compile.bat beleza na frente vou colocar $file entre aspas duplas e é só isso só salvar salvar na mesma pasta ali né eu já tenho um ali salvo vou chamar de atari bat e ela de tipo sublime traço build eu já tenho um arquivo ali né não vou nem salvar já tá lá mesmo pode fechar e agora a gente tem um sistema pro atari também também vamos aqui em tools build system tá ali ó atari bat bacana beleza bom agora se eu pressionar ctrl mais b ele vai gerar um cartucho pra gente deixa eu apagar o que tá aqui pro pessoal ver e eu vou colocar ele aqui mais pra frente e o processador é o 6502 eu vou colocar no canto ele vai entender que é uma label e aqui não é uma lei que é uma instrução eu vou colocar ele aqui mais pra frente e o processador é o 6502 ok a gente vai incluir os nossos .h que tá lá na pastinha do cartucho vcs.h e a macro.h a gente não vai utilizar agora né mas quem sabe mais pra frente beleza vou separar aqui em sessões a gente vai estar atribuindo a nossa macro aqui com a instrução segue vou deixar de maiúsculo embaixo aqui nós vamos começar no endereço nosso f000 ok vamos fazer aqui o reset começar tudo do zero né reiniciar todos os registradores e blá 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 ldx load x com 0 lda com 0 também vamos criar uma label aqui clear tem que estar encostado no cantinho e a gente vai criar um laço de repetição aqui como se fosse um laço for né o x começou com 0 ele vai ficar contando até f e f e vai estar limpando toda a memória pra gente ok e nx é o contador é como se fosse mais mais enquanto for diferente de 0 ele vai estar chamando clear ok que é a própria label depois de terminar de limpar a memória ali o x vai passar a ser 0 né depois de ff ele volta a ser 0 e aí ele sai da label sai aí do laço belezinha depois tem uma surpresinha aí pra esse x continuando aqui eu vou carregar o hexadecimal 9a que é a cor azul vou colocar aqui como comentário a gente vai carregar ali dentro da posição que tá a cor do background tem um uma macro não sei se é macro se é constante chamada aqui colu bk e ele vai desenhar em azul pra gente o fundo belezinha vamos começar a desenhar aqui o nosso background start off frame zerar aqui o nosso registrador lda vamos passar o zero para o vblank o vertical blank passar ele para 2 o lda e passar esse valor 2 para os demais registradores aqui vertical sink w sink a gente vai repetir o w sink três vezes a uma rotina aí do atari para poder começar a desenhar volta o lda para zero e a gente zero v sink ele era 2 todos ali em cima são dois o primeiro e o último são zero agora as rotinas de desenho né vertical blank quando ele chegar na parte branca ali do vertical ele vai contar um certo número de instruções se eu zerar aqui o o nosso x load x igual a zero e aqui a gente vai colocar um outro laço ele vai estar contando ok ele vai comparar se o x chegou até o número 37 a gente tem que gerar 37 scanlines chegou a 37 ele sai e continua ok essas rotinas tem um vídeo do chester no canal pessoal pode dar uma olhada daqui eu achei bem complicado não entendi nada na época mas basicamente o atari ele tem que esperar toda a leitura da tela né o canhão na televisão desenhar a tela para poder ele começar a gerar um desenho nos espaços em brancos é a hora que a gente vai montar o nosso bitmap né as nossas imagens nossos personagens e tudo passou daquele espaço ele tem que esperar o desenho acontecer se não vai travar ou vai ficar tudo bagunçado bom continuando aqui depois das 37 v5 a gente vai desenhar o campo vamos carregar o zero e ele vai contar agora 192 vezes que é o número de linhas da vertical a resolução é 192 por alguma coisa 192 por 160 belezinha depois que ele fizer essa varredura nós vamos ativar aí o pedido de interrupção a gente já viu isso aqui no entendinho o processo é praticamente o mesmo e assim que o vblank liberar a gente vai desenhar bom continuando aqui nós vamos verificar quando o overscan aconteceu né quando a tela acabou e ser desenhada vamos rodar aqui o w sync e contar mais 30 scanlines beleza depois que ele fizer o overscan verificou todas as as linhas ali ele vai retornar pro jogo e começar a rotina novamente ok ao start off framing é aqui em cima lembrando de ter que deixar as labels encostadinhas ali né se deixar assim dá erro beleza pra finalizar aqui nós vamos passar o endereço fffa e as nossas interrupções interrupt vectors word são 3 resets nmi o próprio reset e a irq o pedido de interrupção pode finalizar aqui com end acabou mesmo e vamos testar primeiro vamos ver se tem erros né claro que vai ter aqui já é o primeiro que é é um hexadecimal parece ser um word porque é maior do que 255 ó deu erro aqui peraí 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 testar aqui o nosso corretor bom ele tá dizendo que tem um x errado lembra que eu falei que tinha uma surpresa isso aqui foi proposital só errei uma vez quando eu pensei que eu tinha errado aqui ó não pode ter esse espaço é muito chato né nenhum espacinho o pessoal pode colocar errado beleza funcionou aí o nosso cartucho cartucho vazio na cor azul como a gente tinha planejado se eu colocar o espaço novamente ó aqui funciona colocou o espaço ele dá erro muito chato isso lembrando que esse aqui é o dasme é um montador assembler é diferente do que a gente tava usando aquele lá é o cc65 beleza aqui ó se eu colocar um espacinho na minha label também dá erro não funciona tem que tá encostadinho ó ó o aviso aqui de erro aqui fácil né a gente já sabe onde que tá errado só corrigir bacana eu posso também colocar dois pontos no lugar das labels que nem o outro compilador não vai fazer diferença né eu acho que eles colocaram pra poder o pessoal saber que ali é uma label beleza vamos trocar aqui a cor vou colocar uma cor diferente e deu a cor rosa passando o filme da Barbie no cinema colocar a cor aqui amarela 14 bacana funcionando aí o nosso cartucho o nosso código ficou bem elegante né ficou bacana e se o pessoal não quiser usar o sublime quiser usar o txt basta dar dois cliques aqui no nosso compilador eu vou abrir ele aqui com um bloco de notas pra mostrar isso aqui ó txt e vai funcionar do mesmo jeito beleza cor amarela tem que mudar alguma coisa né ele mostra ali a telinha do cmd código que a gente colocou no bate beleza bom aqui eu vou tirar o azul e vou colocar uma outra cor no bloco de notas pro pessoal ver que eu posso editar aqui também é a mesma coisa colocar a cor um pouco mais escura acho que vai ser cinza ou preto ó cinza por último eu vou colocar aqui o número 4 eu acho que é a cor vermelha jóia jóia tá aí o nosso código funcionando no txt também belezinha e é isso aí espero que o pessoal tenha gostado e dado um like aí beleza até a próxima galera coloque aí nos comentários o pessoal gostaria de ver que a gente vai tentar fazer até a próxima valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri